credo que maravilha que judiaria mas é muito gostoso receita de hoje pessoal, essa é muito top é uma travessa é bom sobremesa de travessa mas é uma travessa de morango ficou melhor ainda com uma cobertura de casquinha de chocolate que vocês vão se apaixonar é muito top então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do youtube fala pessoal sejam todos bem-vindos ao canal receita em casa eu sou o João Pedro e com vocês já viram a receita de hoje é muito top é uma travessa de morango que fica uma delícia com uma casquinha de chocolate que vocês vão se apaixonar então se inscreveu nesse canal ativou o sino comentou, compartilhou fez tudo o que tinha que fazer aqui tá bom? tá bom? vocês ouviram, entender já estão compartilhando? vamos ali pro fogão pra preparar essa receita mas compartilha bastante, tá bom? começando com o leite condensado aqui a gente tem uma caixinha e meia de leite condensado vira tudo aqui uma xícara de leite em pó vira tudo aqui também e agora mistura muito bem aqui pra não criar nenhuma pelotinha, tá bom? mistura bem pra dissolver todo o leite em pó no leite condensado ó, já misturou bem já dissolveu bem o leite em pó agora a gente tem aqui duas caixinhas de creme de leite que estão quase virando vira tudo aqui e agora uma xícara de leite integral que é 200ml, tá bom? vira tudo aqui e eu fiz tudo isso com fogo desligado, tá bom? agora a gente liga o fogo e vai sempre mexendo, tá bom? e o ponto já já eu mostro pra vocês mas é como se fosse um brigadeiro só que o ponto mais mole, tá bom? é um recheio muito top que a gente vai fazer aqui então vamos sempre mexendo pra não grudar no fundo uma panela de fundo grosso de preferência, tá? fogo alto no começo depois baixo pro médio bom, pessoal já está pronto só que eu vou colocar uma pitadinha de sal que eu me esqueci de colocar eu gosto de colocar muito pra realçar o sabor, tá bom? então coloca aqui posso de colocar muito? não, só uma pitadinha, né? só uma pitadinha você achou muito, né? não é pitadíssa eu gosto de colocar muito ah, tá gosto muito de colocar uma pitada de sal então eu me expressei mal, né? agora ficou melhor isso aí e aqui é o ponto, ó, pessoal já vou até desligar o fogo aqui, ó tem que ficar nesse ponto aqui, ó que faz esse desenho em cima vou levantar de novo faz um risquinho ali, ó e fica marcadinho tá pronto, ó agora a gente vai colocar no recipiente pessoal, aqui eu tenho um bol coloca tudo aqui olha só que top ficou a consistência ele vai ficar bem mais consistente depois de colocar na geladeira, tá bom? porque tem que utilizar ele frio e agora, pessoal a gente cobre com plástico filme em contato, tá bom? pra não criar a famosa película e daí, pessoal coloca ou na geladeira pra esfriar mais rápido ou deixe esfriar em temperatura ambiente daí a pressa é sua, tá bom? pessoal, já esfriou o nosso brigadeiro agora vamos colocar morangos nele que eu já arrumei os morangos mostra aqui, morrinho brigadeiro frio, pessoal tá aqui já vou tirar o plástico filme, ó e olha a consistência ficou uma consistência muito top bem cremosão vou dar uma misturada pra ele ficar um pouquinho mais maleável antes de colocar os morangos, tá bom? eu já tenho vontade de comer de colher, amor tá, tá top, né? é um recheio de bolo, né, ó ficou muito top e aqui, pessoal eu tenho 500 gramas de morango eu cortei ele em 4 partes já lavei e tá prontinho, tá bom? pode colocar todo o morango aqui será que eu consigo misturar aqui, amor? consegue consegue, na manha, né? aham e agora é só misturar o morango com esse recheio aqui, olha que receita fácil, pessoal não, mais fácil que isso impossível, né, amor? impossível eu sou apaixonado por morango, morzinho eu também bem geladinho, hein? meu Deus creta já misturemos bem, pessoal agora a gente tem uma travessa aqui é só colocar tudo dentro dessa travessa linda, linda, linda linda por causa do recheio, né, ó deixa um pouquinho pra mim, mano ah, tu quer um pouquinho? deixa um pouquinho eu não sabia não tinha sobremesa hoje em casa não tinha, né? é aquele picolézinho é aquele picolézinho e agora é só espalhar muito bem aqui, tá bom? muito simples de fazer pessoal, e agora? eu tenho 200 gramas de chocolate derretido, derretido em 30 segundos no micro-ondas, tá bom? foi duas vezes porque tá um calorão agora, né, amor? tá um calor muito gostoso pra quem gosta, né? que nem tu, né? tá muito gostoso e agora é só espalhar o chocolate aqui, ó bem simples de fazer fácil, fácil, né? daí depois que espalhar muito bem é só esperar firmar a casquinha daí só começa a delícia, tá? pensa numa delícia, né, amorzinho? nossa, amor, nossa eu fiquei imaginando aqui imaginando, tava comendo aquela rapinha, amor já sabe muito bem e agora, pessoal vou colocar na geladeira até firmar e depois é só comer essa delícia então daqui a pouco eu volto alguns momentos depois e agora, pessoal chegou a hora de comer e a parte mais satisfatória que é essa daqui, ó credo, amor que maravilha olha só, amor que judiaria, amor, fazer isso judiaria, mas é muito gostoso olha só que top, pessoal vamos lá comer essa delícia ai, eu tenho que fazer esse sacrifício, né, pessoal? tá difícil, né, amor? essa vida, né? muito, amor hum que receita top, amor super ansiosa aqui, amor olha, pessoal eu vou me divertir comendo essa sobremesinha bem fininha então muito obrigado pela presença e paciência de todos mais esse vídeo um grande abraço e fiquem com Deus tchau hum hum Música